Então vamos até o Morumbi, onde o que chamou a atenção, Milton Leite, foram as camisas exóticas, né? O São Paulo com essa camisa vermelha e o Penapolense com a camiseta que parecia um altidó, né Milton? Boa noite pra você e também pro Maurício Noriega. Pois é, Bruno, muito boa noite, um grande abraço pra todo mundo aí ligado no Troca de Passos. São Paulo jogou de vermelho hoje porque hoje ele deu por encerrada a fase de implantação das suas cadeiras aqui no estádio do Morumbi. E todas elas vermelhas, vermelha cor da raça, segundo a promoção que o São Paulo fez. E esse uniforme foi confeccionado exatamente pra esse jogo e pra ser o complemento de estudo que nós estamos vendo aí. Dá a impressão que eles estão com uma camiseta vermelha por cima da branca, né? Porque as listras, o escudo, até o patrocinador ali ficam meio esfumaçados ali por esse vermelho. Mas essa camisa foi só pra hoje, esse uniforme foi só pra hoje, comemorativo até porque o São Paulo tem a branca, tem a listrada e são só essas duas que o estatuto do clube permite ao São Paulo utilizar. Então essa hoje foi apenas pra essa promoção aí em função do término das obras de implantação das cadeiras. Mas o que chamou a atenção além da camisa, Noriega, é que o São Paulo tomou muito susto aqui hoje pra conseguir eliminar o Penapolense, um time estreante na primeira divisão de São Paulo. Tanto que o Rogério acabou saindo aqui como um dos melhores em campo, né, Noriega? É verdade. Pra falar da camisa rapidamente, parece que tá do avesso, né? É, é. Parece que a gente tirou do avesso. A ideia é muito boa, a execução não ficou tão legal assim, né? Acho que tem que soltar um pouquinho, né? Criar, faturar com o marketing, mas talvez foi uma coisa meio com medo, né, de fazer pra ofender ali o estatuto do clube. Sobre o jogo, o primeiro tempo foi morno, mesmo sem graça. Quantos vermos os melhores momentos aí? O São Paulo lento, o São Paulo parece, parecia dar a impressão de que tinha certeza que definiria o jogo quando quisesse e não foi isso que aconteceu, embora o Penapolense também tenha feito muito pouco no primeiro tempo. Na segunda etapa, logo de cara, o Penapolense foi pra cima do São Paulo, criou muitos problemas. O Rogério fez quatro intervenções importantes no jogo, uma delas decisiva aos 43 minutos que nós veremos. E o São Paulo acabou achando o seu gol, uma jogada muito bonita do Osvaldo, um gol contra do Jailton, mas foi um jogo no qual a segunda etapa do Penapolense merecia algo mais, né? Acho que o jogo, se fosse pra decisão, pros pênaltis, teria traduzido melhor o que foi a partida. E a que se atribuir, né, Norega? Será que foi esse favoritismo muito destacado que todo mundo atribuiu ao São Paulo? Porque quando saíram as chaves das quartas de final, todo mundo dizia, bom, São Paulo é que tem a missão mais tranquila, porque o Corinthians tinha um jogo em Campinas, o São Paulo, o Santos e o Palmeiras tinham classe, como hoje em Mirim, dois times do interior, enfim. Mas o São Paulo acabou sendo o que teve mais dificuldades, né? Tirando o Santos e o Palmeiras, que foi pros pênaltis. É, lá na fase de classificação, a Sport TV também transmitiu, o São Paulo jogou com um time reserva, ganhou por 2x0 do Penapolense, mas sofreu muito também, o Penapolense deu um grande trabalho. A gente tá vendo imagens já do segundo tempo, de um sufoco, um certo sufoco que o Penapolense deu. O São Paulo não tem feito grandes partidas, grandes exibições, sobrou em termos de classificação. Fez um jogo de muita raça, muita dedicação contra o Atlético, se classificou, mas não tá sobrando o futebol de São Paulo. Eu acho que isso explica muito diante de uma equipe rápida, técnica, com jogadores de velocidade, Silvinho, Guaru, Rodrigo Biro, lateral esquerdo, todos deram muito trabalho pra defesa do São Paulo. E a gente vai vendo aí na sequência de imagens, né, as chances que o time teve de Penapolense e como o Rogério teve que trabalhar, né? Imagino que ele, quando veio pro jogo, não pensou o quão seria duro o jogo pra ele, goleiro, ter que defender tanta bola importante, né? Embora, também a gente registra, o São Paulo tem até mandado duas bolas na trava, enfim. Uma que a gente acabou de ver do Luiz Fabiano e a outra que, de novo, com o Luiz Fabiano chutando, a bola pega na linha do gol e não entra, né? Teve boas situações com o Osvaldo, né? Que acho que foi o principal jogador do São Paulo na partida. O Osvaldo tem uma coisa que eu acho muito legal no futebol de hoje, que é um futebol muito cauteloso. O Osvaldo não tem medo de drible, né? Ele não tem medo de tentar jogar de individual, de partir pra cima. E acho que ele é recompensado muitas vezes por situações. E a gente tá vendo de novo como chegou muito fácil o Penapolense. No segundo tempo o jogo foi muito bom, né? Porque o Penapolense saiu, criou grandes chances. A gente acabou de ver a bola do Luiz Fabiano no travessão. E que pega na linha, e ficou claro que a bola não entrou, né? Como a gente pôde rever também no replay. E tem o árbitro bem em cima da linha ali pra fazer esse papel, né? E como o jogo ficou bom no segundo tempo, porque o São Paulo teve que reagir ao sufoco que tá andando tomando ali nos primeiros minutos da equipe de Penápolis. E aí nós estamos vendo o lance do gol. A boa jogada do Osvaldo realmente fez uma belíssima partida. Ele cruzou buscando um companheiro ali na segunda trave, que me parecia o Douglas. E a bola acaba sendo desviada pelo Jailton, o zagueiro contra o próprio gol. Só aos 27 do segundo tempo é que o São Paulo acabou com esse sufoco. Mas ainda, ainda, a gente vai ver na sequência, ainda tomou susto, né? O Rogério ainda teve que trabalhar mesmo com o jogo 1x0. Aí tem um erro técnico de posicionamento do Jailton, né? Porque fica com o pé direito virado pra dentro da área, pra dentro do gol. Por isso que a bola desvia na cabeça dele e vai dentro. Aí a bola do Sérgio Mota pra defesa, a queima-roupa ali, o Rogério salvando aos 43, o que seria o gol de empate da equipe do Penápolis. A defesa espetacular, a defesa do jogo, né? Que definiu o resultado, porque foi difícil, foi a queima-roupa, foi em grande velocidade a definição da jogada. O Sérgio Mota resolveu rápido, ajeitou ali com a perna na direita, a bola subiu e bateu de esquerda. O Rogério fez uma defesa importantíssima. A pergunta que fica, Milton, e muitas vezes a gente fala sobre isso nos nossos programas, até devolvo aí pros companheiros depois, pra debaterem isso. Parece que algumas equipes que estão no Campeonato Estadual, ou nos Campeonatos Estaduais e na Libertadores, elas colocam um ímpeto diferente, né? Uma intensidade, pra usar essa palavra da moda, né? No jogo, diferente no Campeonato Estadual do que na Libertadores. E isso explica, talvez, o sufoco que elas acabem passando em jogos teoricamente mais fáceis.